O corpo de um jovem de apenas 22 anos foi encontrado nesse último final de semana dentro de um poço localizado na linha 15, lado norte, zona rural de Nova Brasilândia do Oeste. A polícia militar chegou até o local através de uma denúncia anônima que indicou que um corpo havia sido jogado no local. Após confirmar a veracidade das informações, a polícia acionou o corpo de bombeiros que se deslocou de Rolim de Moura até Nova Brasilândia para retirar esse corpo que estava já em avançado estado de decomposição de dentro ali do poço. A vítima foi identificada como Gustavo dos Santos Souza, de 22 anos. Segundo a polícia, ele estava desaparecido há vários dias. A família, inclusive, estava à procura de Gustavo. A polícia civil já investiga o caso como sendo um possível homicídio.